E aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal do Cripto Fácil. E no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês todas as principais regras do Imposto de Renda 2024 relacionadas a criptomoedas. Então, você está investindo em criptomoedas agora, você já investe há mais tempo. Como é que faz para declarar? Quais são as regras? Quem está obrigado e quem não está obrigado? Quanto paga de imposto? Quando tem que pagar? E se você pode arrumar alguma forma de não pagar imposto, tudo isso nós veremos no conteúdo de hoje. Então, antes de mais nada, se você é novo aqui no canal do Cripto Fácil, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sino das notificações, assim você não pede nenhum vídeo incrível que a gente posta aqui todas as terças-feiras e às vezes quintas-feiras aqui no canal. E, além disso, se você gostar desse tipo de conteúdo, já deixa aqui o like, ajuda bastante aqui o canal do Cripto Fácil a crescer e comenta aqui embaixo qualquer dúvida que possa vir a ficar. Dito isso, bora para o vídeo de hoje. Beleza, pessoal? Já estamos no prazo para a declaração do imposto de renda e agora, em 2024, nós temos algumas mudanças no imposto de renda, nas regras para o imposto de renda, tanto para as pessoas em geral quanto para os investidores em criptomoedas. Então, eu vou abordar aqui como a coisa está funcionando, para você entender claramente o que você pode e o que você não pode fazer, quais são as suas possibilidades para pagar menos impostos no futuro, se você está obrigado a pagar imposto agora, se você está obrigado a declarar ou não. Eu vou falar de tudo isso aqui, beleza? Dito isso aqui, quem está obrigado a declarar imposto de renda esse ano, agora em 2024? A gente tem algumas regrinhas aqui, algumas regrinhas. Então, é importante que você se atende a essas regras aqui, porque isso aqui vai definir se você está obrigado a declarar ou não. Se você não estiver obrigado a declarar, já vai ser uma maravilha. Imagina, não tem que declarar imposto de renda, né? Então, vamos ver aqui as regras, que são as seguintes. Se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$30.639,90 em 2023, ou seja, se você em 2023 recebeu nem que seja um centavo acima dessa quantia, você está obrigado a declarar imposto de renda esse ano. E esse valor é um pouquinho maior do que do ano passado. No ano passado, a gente tinha um limite menor, esse ano subiu um pouquinho o limite, um limite bem pequeno até, mas se você ganhou mais do que isso aqui, por exemplo, com salário, você é obrigado a declarar. Fica aqui a dica para você. Além disso, se você recebeu rendimentos isentos, ou seja, você recebeu alguma forma de rendimento que não é tributável ou é tributado exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$200 mil no ano passado. Então, imagina a sua situação, você durante o ano passado foi ali lucrando com criptomoedas, lucrando com criptomoedas, e você conseguiu ter um lucro isento de R$200 mil, mais de R$200 mil, você vai ter que declarar o imposto de renda. O que é esse tributado exclusivamente na fonte? Quando você recebe o valor que ele é descontado, o imposto já lá, e quem te paga, dá onde veio o dinheiro, já desconta lá na hora antes de passar para você, isso aqui também conta, você tem que também considerar isso. E assim, se você tiver um recebimento maior do que R$200 mil, já tem que declarar. Aqui, além disso, terceiro ponto, quem obteve em qualquer mês de 2023 ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência de imposto ou realizou operações em bolso de valores de mercadorias futuros ou assemelhadas cuja soma foi superior a R$40 mil, com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência de imposto. Então, olha só isso aqui. Ou seja, se você em qualquer mês de 2023 teve ali uma negociação na bolsa de valores, em mercado futuro ou algo do tipo, e teve ali um ganho de capital e a soma das alienações, ou seja, se você transacionou ali mais de R$40 mil, vendeu mais de R$40 mil e teve lucro, também tem que declarar imposto de renda. Ok? Isso aqui é importante. Então, vejam, aqui eu estou dando as regras para vocês para quem tem que declarar. Não quer dizer que você vai pagar o imposto. É só para quem tem que ir lá e preencher a declaração do imposto de renda. Dizer para o governo o que é que você ganhou, o que é que você não ganhou, o que é que você fez, o que é que você não fez. Tá? A quarta regra. Quem teve isenção de imposto sobre o ganho de capital nas vendas de imóveis residenciais seguindo a aquisição, seguindo de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de seu ter gentadeiras. Então, se você fez isso aqui, também está obrigado a declarar. Quinta regra. Quem teve em 2023 renda bruta em valor superior a R$153 mil, R$199,50 em atividade rural. Então, se você é um agricultor, teve uma renda bruta, ou seja, antes de impostos, antes de custos, igual a isso aqui, você também tem que declarar imposto de renda. Aqui também, quem tinha até 31 de dezembro de 2023 a posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, de valor superior a R$800 mil. Isso aqui também, entre o Bitcoin, se você tinha um Bitcoin que valia mais de R$800 mil, também tem que declarar imposto de renda. Além disso aqui, quem passou por a condição de residente fiscal no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa situação até 31 de dezembro de 2023, também tem que declarar imposto de renda. Então, por exemplo, você mora no exterior, voltou para o Brasil e ficou lá até o final do ano, até o dia 31. Tem que declarar imposto de renda, beleza? O ponto 8 e o ponto 9, relacionados a quem optou por declarar bens e direitos detidos em entidade controladora no exterior como se fosse detidos por pessoa física, isso aqui é mais para quem tem ali um capital maior, vai declarar os seus bens no exterior. Então, a maioria de vocês imaginam que não se aplique. E aqui, para quem possui trust no exterior e o que deseja atualizar os bens no exterior. Então, aqui é para pessoas que têm um pouquinho mais de capital. Se, no geral, se você já estava obrigado a declarar imposto de renda por qualquer outro motivo em outros anos, é provável que você vai estar também esse ano. Se você é uma pessoa que nunca declarou imposto de renda na sua vida e você leu essas regras aqui, você não se encaixa em nenhuma delas, você também não vai ter que declarar esse ano. Não é porque você comprou bitcoin, comprou criptomoedas, que você está obrigado a declarar o imposto de renda. Muita gente tem essa dúvida. E não. Se você comprou, por exemplo, 5 mil reais de bitcoin e você não tem que declarar imposto de renda por nenhum outro motivo, você não precisa declarar esses bitcoins. Você não vai pagar imposto sobre eles se você não vendeu. Entende? Então, fica isso aqui na sua cabeça. Se você nunca declarou imposto de renda e você só por ter comprado criptomoedas, você não precisa declarar o imposto de renda. Entendeu a lógica? Agora, se você comprou criptomoedas e fez várias compras, várias vendas, várias negociações, entende? E aí você teve um ganho não tributável, um ganho isento acima de 200 mil naquele ano, aí você tem que declarar. Entendeu? Então, você precisa se atentar primeiro de tudo a essas 10 regras aqui. Se você não está em nenhuma delas, você não precisa declarar imposto de renda. Essa aqui é a lógica. Não importa se você comprou criptomoedas ou não. Você não vai precisar declarar imposto de renda esse ano, se você não está em nenhuma dessas 10 regras. Beleza? Beleza. Agora, nós vamos aqui para, de fato, o que importa para quem vai declarar, para quem tem que pagar imposto, para quem vai declarar, que é o seguinte. A gente tem regras antigas e regras novas no imposto de renda, para quem é investidor de criptomoedas. As regras antigas, elas são válidas agora para o IR desse ano. Então, o que você vai fazer na declaração de imposto de renda desse ano? Vai ser relacionado às regras antigas. As regras novas que estão falando na mídia, está saindo aí nas matérias, etc., nos jornais, elas vão valer para 2025 para frente. Então, quando você for declarar imposto de renda lá em 2025, referente ao ano de 2024, vai utilizar as regras novas que eu vou falar já já. Agora, esse ano, você vai usar as regras antigas. Tudo o que você fez em 2023 vai ser declarado esse ano usando as regras antigas. Beleza? Perfeito. Regras antigas, quais que são, pessoal? Primeiro, a isenção. Então, a isenção vale para corretoras brasileiras, estrangeiras, carteiras frias, DeFi, ou seja, a isenção vale para todo mundo. Se você, em 2023, negociou criptomoedas, comprou, ganhou, ganhou airdrop, ganhou de tudo ali, mas você não vendeu mais do que R$ 35 mil por mês, se atenta aqui, se você não, em um mês, olha, chegou janeiro, você vendeu R$ 30 mil. Fevereiro, você vendeu R$ 31 mil. Março, você vendeu R$ 33 mil. Abril, você vendeu R$ 29 mil. Ou seja, você nunca passou dos R$ 35 mil por mês de venda. O que importa é a venda. Beleza? Se você nunca passou desse limite, você não precisa pagar nenhum imposto. Zero imposto desse ano. Ok? Agora, se você, ao longo do ano, teve um lucro superior a R$ 200 mil, você tem que declarar. Então, olha, você vai lá na receita e vai dizer, olha, eu ganhei R$ 200 e poucos mil reais, por exemplo, ganhei R$ 300 mil de lucro isento, mas você não vai pagar nada. Entendeu? Então, você vai ter que declarar o imposto de renda, mas não vai pagar nada. Olha, se você negociou ali menos de R$ 40 mil no mês, ali você teve ganho de capital e essas movimentações foram menores do que R$ 40 mil. Então, por exemplo, você comprou R$ 10 mil e vendeu R$ 10 mil. Você teve uma movimentação de R$ 20 mil no total. Se essa movimentação entre compra e venda for menor do que R$ 40 mil, você não precisa também declarar, mesmo que tenha tido lucro. Por quê? Porque você não entra em nenhuma dessas regras aqui, a não ser que o lucro total anual passe de R$ 200 mil. Então, veja que são várias, várias etapas. Primeiro, você não paga imposto se vender até R$ 35 mil no mês. E isso aqui só vale para o ano de 2023. Então, o ano de 2023. Beleza? O que você fizer agora, em 2024, vai ser outra regra lá em 2025. A receita quer complicar tudo aqui, mudando regra, é uma bagunça. Mas a gente tem que se atentar, não tem jeito, não é verdade? Então, se atenta. Se você negociou criptomoedas em 2023, as suas regras são as antigas. Você vai cair nas regras antigas. Se você negociou criptomoedas só esse ano agora, você vai começar as regras novas lá em 2025. Ok? Bota isso na cabeça aqui. Dito isso, entendida a isenção, se você vender R$ 35 mil, no máximo, você não pagar nenhum imposto. Se você fez isso em 2023, tranquilo, você não vai pagar imposto. Só que você vai ter que declarar se você atingiu alguma dessas regras aqui em cima. Ok? Agora, quem é que paga imposto? Paga imposto quando você vender mais de R$ 35 mil em um único mês e você paga 15% de imposto sobre o lucro. Então, por exemplo, você, por exemplo, comprou R$ 100 mil em Bitcoin. Então, vamos pegar aqui. Você comprou R$ 100 mil não. Vamos colocar que você comprou R$ 10 mil. E aí, o Bitcoin valorizou e você estava ali com seus Bitcoins valendo R$ 50 mil. E você decidiu vender tudo em um mês só. O que é que vai acontecer? Você teve um lucro de R$ 40 mil. R$ 50 mil menos R$ 10 mil, R$ 40 mil. Você vai pagar 15% em cima desse lucro. R$ 15% de R$ 40 mil vai dar ali R$ 6 mil. R$ 6 mil de imposto. É o que você vai pagar se você vender aquele Bitcoin todo em um mês. Mas se você vender R$ 50 mil, R$ 25 mil em um mês. Se você vendeu em 2023. Isso aqui é o que você fez em 2023. Se você vendeu o Bitcoin em dois meses separados, R$ 25 mil e depois R$ 25 mil, também não paga imposto. Também não paga imposto. Mas se por algum motivo você vendeu tudo de uma vez, os R$ 50 mil, aí você vai pagar aqueles 15% de imposto. Como é que paga? Você vai pagar através de um DAF. Pesquisa aqui no YouTube como gerar uma DAF. Você vai gerar um DAF para pagar. Você tem até o último dia do mês seguinte para pagar o imposto referente a essa venda de criptoativos. Então, essas aqui são as regras antigas. Isso aqui só vale para quem é investidor de criptomoedas e fez negociações em 2023, pessoal. Só para quem fez negociações em 2023. Estou enfatizando, tá? Isso aqui só vale para quem fez negociações de criptoativos em 2023. Ok? Então, se você não fez, essas regras aqui não valem de nada para você. Beleza? Então, se você negociou em 2023, as suas regras são essas aqui. Esquece as outras, são essas. Tem uma regra que é em comum com 2023 e as regras novas, que é a IN188. Então, se você negociou mais de 30 mil reais por mês fora do Brasil, seja a DeFi, seja na Uniswap, seja em corretoras descentralizadas, seja fora do Brasil, na Binance, por exemplo. Então, fora do Brasil, você tem que informar mensalmente a receita. Então, mensalmente você tem que ir lá e dizer, olha, eu fiz essa transação, essa transação, essa transação. Essa é a norma aí da receita IN188, que você acaba tendo aí que informar tudo o que você faz para quem faz negociações maiores. Então, imagina que no mês de fevereiro de 2023, você comprou 10 mil, depois você vendeu 10 mil, já dá 20 mil. E depois, comprou mais 10, já dá 30. Comprou mais 1 real, já passou o limite, já tem que informar a receita. Sacou a ideia? Ah, Wélio, eu não informei nada a esse, é que eu fiz isso, eu passei desse limite em 2023 e eu não informei nada a receita. O que é que você tem que fazer? Procurar o contador, procurar o contador para ver, avaliar a sua situação no detalhe. Eu não poderia te dizer o que fazer, você precisa procurar o contador para ver o que é que dá para fazer no seu caso. Se você não negociou em 2023, não se preocupe com isso aqui, você vai se preocupar com isso aqui agora em 2024. Se você está negociando criptomoedas agora em 2024 e você negociar um volume maior do que 30 mil por mês, você tem que informar mensalmente a receita. Mensalmente fazer as informações ali para a receita, dizendo olha só, negocia assim, negocia assado. Então você vai ter que fazer esse informe para a receita aí mensalmente, por conta dessa regra aqui. Só se você negocia isso. Se você é uma pessoa que tem pouco capital, Ah, Wélio, eu compro 100 reais por mês, compro 200 reais por mês, eu compro 500 reais por mês. Não vai precisar fazer isso. Não vai precisar fazer isso. Isso aqui é para quem é trader, para quem movimenta muitas vezes, para quem faz compras e vendas, para quem faz muitas negociações. Se você é um pequeno holder, que compra todo mês um pouco e guarda, você nunca vai cair nessa regra aqui. Provavelmente você nem vai precisar declarar imposto de renda, se você fizer essas compras no Brasil. Então se você é um trader, procura um contador para te ajudar com essa questão, dessa informe mensal à receita federal. E se você não é um trader, se você faz suas compras mensais ali, a gente vai falar disso aqui, nessas regras aqui. Que são as seguintes. Regras válidas a partir desse ano, mas que você só vai precisar declarar seguindo elas lá em 2025 para frente. A isenção que era para todas as corretoras aqui, como vocês viram, para todas as situações, agora é só para quem negociar em corretoras brasileiras. Então, por exemplo, se você comprou no mercado Bitcoin e vendeu no mercado Bitcoin, você está nessa isenção. Vendeu até R$ 35 mil, não paga imposto. Se você comprou na Binance e vendeu na Binance, vai pagar imposto. Já não entra mais aqui. Já não entra mais aqui. Perfeito? Se você comprou na Binance e vendeu no mercado Bitcoin, provavelmente você vai pagar imposto também, porque você comprou fora do Brasil e aí você trouxe para o Brasil para poder realizar. Então, se você quer pagar menos imposto ou não pagar nenhum, basta vender menos de R$ 35 mil por mês. Basta você não atingir o limite de negociação de R$ 30 mil por mês fora do Brasil e você nem precisa declarar e nem precisa pagar imposto. Então, se você quiser não pagar imposto e não declarar, é só você não atingir nenhuma dessas regras aqui, nenhuma dessas aqui. É só você não negociar fora do Brasil mais de R$ 30 mil por mês e você não vender mais de R$ 35 mil por mês. Você não paga imposto. Essa é a regra que você pode se guiar e dar para a maioria das pessoas do Brasil, a maioria esmagadora das pessoas do Brasil, consegue viver de criptomoedas, consegue usar criptomoedas sem pagar imposto. Basta você se guiar por essas duas regras. Quer negociar Bitcoin? Negocia no Brasil. Quer comprar e vender? Compre e vende no Brasil. Não ultrapassa os limites que você não vai pagar imposto nenhum. Zero. Então, aproveita essa chance, essa brecha que ainda existe, porque pode ser que lá na frente a gente tenha essa isenção sendo acabada, digamos assim. Então, fica a dica para vocês. Aqui, um ponto importante, que vocês vão entender o seguinte. Aqui, no passado, para quem vai declarar imposto esse ano, referente ao ano passado, as movimentações do ano passado, não dá para compensar prejuízo. Então, se você lucrasse, o governo queria a parte dele. Se você perde, o governo não está nem aí. Só que agora, com as novas regras, quem negociar fora do Brasil, vai entrar nas regras de investimento estrangeiro. E aí você pode compensar os prejuízos. Se você continuar negociando no Brasil, você não pode compensar o prejuízo. Então, se você tiver prejuízo, por exemplo, agora em 2024, você teve prejuízo. Em 2025, você não vai poder compensar esse prejuízo. Só que você investe fora do Brasil, você pode compensar esse prejuízo. Tem uma vantagem em investir fora do Brasil, apesar de dar mais trabalho investir fora do Brasil em cripto, por conta dessas regras. Por exemplo, principalmente essa regra aqui de muitas movimentações, principalmente para quem é trader, para quem faz muitas negociações. Entrando aqui, então, quem paga imposto? Quando paga imposto, quem paga imposto? Fora do Brasil, é o seguinte. Qualquer lucro que você tiver, você vai pagar imposto. Seja em corretora estrangeira ou em finanças descentralizadas em DeFi. Esse imposto é de 15% sobre o lucro. Porém, não é como era na regra antiga, que você lucrou e já tem que gerar a DARF e pagar até o mês seguinte. Você só paga uma vez no ano. Então, tudo que você ganhar agora em 2024, você só vai pagar alguma coisa se, quando chegar ao final de 2024, você tiver tido mais lucro do que prejuízo. E você vai pagar só uma vez no ano. Lá na declaração de imposto de dinheiro de 2025, referente a 2024, você vai pagar 15% sobre o lucro. Se você não teve lucro nenhum, se você, por exemplo, ganhou em janeiro 10 mil, mas em fevereiro perdeu 10 mil, você teve um lucro zero. Então, ele ficou no zero a zero, não paga imposto nenhum. Então, para quem negocia fora do Brasil, as regras são muito boas. Com exceção dessa regra aqui de ter que informar tudo para a receita. Se não tivesse essa regra de ter que informar tudo para a receita, investir fora do Brasil, na minha opinião, era melhor do que investir dentro, mesmo pagando imposto. Por quê? Por quê? Por que, meu amigo, você poderia compensar prejuízo? E lucro anual, são pouquíssimas pessoas que têm lucro anual, lucro bom anual. E aí, a maioria não ia pagar imposto nenhum, porque não teve lucro. Então, infelizmente, a gente tem essa regra aqui, se você negocia mais de 30 mil reais por mês, em corretoras estrangeiras, fora das corretoras brasileiras, você tem que informar a receita que você está fazendo. Porém, tem essa vantagem de você compensar prejuízo, de só pagar o imposto uma vez no ano, só se tiver lucro. E se você, por exemplo, em 2024 teve prejuízo, em 2025, no próximo imposto de renda, você vai poder compensar esses prejuízos. Beleza? Agora, regra nova, imposto de renda lá de 2025. Lembra, essas regras aqui, elas só valem para o imposto de renda de 2025. 2025, lá na frente, tá? Não vamos confundir, beleza? Não pode compensar prejuízo se estiver negociando no Brasil. Pelo que eu entendi, fiz uma live com Arroba Declarando Bitcoin, se você não conhece aí do perfil, o site Arroba Declarando Bitcoin, vai Arroba Declarando Bitcoin lá no Instagram. Tem o perfil da Ana Paula falando totalmente sobre a declaração de criptomoedas. Eu fiz uma live com ela, está lá no perfil Arroba Cripto Faça, no Instagram. E pelo que eu entendi, não compensa prejuízo se estiver no Brasil. Mas, se você vender só, ou seja, até 35 mil por mês, você não paga nenhum imposto. Se você vender mais, você paga 15% sobre o lucro. E aí o DAF, eu imagino que permanece a mesma regra aqui do DAF, você tem até o último dia do mês seguinte para pagar ali o seu imposto, caso você ultrapasse essa regra aqui. Porém, para a maioria esmagadora de vocês, não vai pagar imposto nenhum, basta você vender até 35 mil reais por mês. Para quem é pequeno investidor, não tem o que se preocupar, você não vai pagar imposto nenhum se você ficar dentro dessa regra e negociar no Brasil. Aí vem surgir muitas dúvidas. Wellington, e se eu comprar na Binance, trazer para o Brasil e vender? Não importa, vai pagar imposto. Por quê? Porque você comprou fora do Brasil. Você tem que comprar aqui e vender aqui. Essa é a lógica. Comprou aqui e vendeu aqui, não pagou imposto desde que venda no máximo 35 mil por mês. Beleza? Então é isso, meus caros. Essas são as regras para o imposto de renda desse ano 2024, para o próximo ano. É importante que vocês separem. A gente viu quem é obrigado a declarar, depois a gente separou. Quem é obrigado a pagar imposto porque fez alguma coisa em 2023, quem não é obrigado, quais são as regras de quem fez alguma coisa em 2023. Depois a gente pegou as regras em comuns, que é a regra aqui dos 30 mil. E a gente falou aqui das regras a partir desse ano agora. Poxa, a partir de agora, janeiro de 2024. O que é que está valendo? Entendeu? E quando é que eu vou ter que prestar conta em relação a isso? Lá em 2025. Beleza? Então, perfeito, meus caros. Qualquer dúvida que possa vir a ter ficado em relação a esse vídeo, deixe aqui embaixo nos comentários. Se vocês gostariam que eu trouxesse alguma coisa mais prática, de como declarar imposto de renda na prática, se você nunca declarou imposto de renda na sua vida e agora, por algum motivo, porque você está alocado nessas regras aqui em cima, você precisa declarar, você tem dúvida de como fazer, deixe aqui embaixo o comentário também, deixe o like nesse vídeo se você curtiu e segue o que eu faço aqui no YouTube para acompanhar mais conteúdos como esse. Muito obrigado mais uma vez, nos vemos na próxima e see you next time. E aí